O próximo Tá olhando Antes de começar, gente, só um pouco Já deu de conversa paralela, não é verdade? Meu nome é Cristal Oi, Cristal Eu venho aqui há seis meses E eu minto Meu nome não é Cristal, Cristal é nome de filme de Xuxa Meu nome é Zana Oi, Zana Zana, Suzana Oi, Zana, Suzana Esotérica e sensitiva Meu marido disse que eu sou neurótica Eu não estou neurótica Eu não sou neurótica Eu tenho cara de neurótica Porra, o que é que foi, irmão? Foi você? Lá atrás Porra, cara, desculpa aí Você não é parente vizinho? Parece cuzão O problema é que eu sinto tudo a todo instante Eu sinto que meu marido tá me traindo A todo instante Fala, você acha que meu marido tá me traindo? Não Você acha que meu marido tá me traindo? Acho É coelho Você conhece meu marido? Você acha que meu marido tá me traindo? Não Você acha que meu marido tá me traindo? Não, fala que é loira Eu falei pro meu marido Mário César Você tem muitas coleguinhas de trabalho? Coleguinhas de trabalho, Zana? Só trabalho? Fui buscar o Mário César no trabalho Lógico, sem avisar Lá vem o Mário César Cheio de papinho Rizinho Com uma jovem alta Magra Loira Ridícula Ridícula Saiu de trás do poço Cheio de Mário César Rizinho Eita Essa é a Aninha Aninha é nome? Aninha é nome Sua vaca Vaca Capifara Você tá comendo essa vaca Não tô mais certo Você tá comendo essa vaca, né? Propaganda enganosa Não Porque esse volume todo que ele tem aí É uma bolinha de meia Que ele não tira mais de um anjo Ela só Tirar Você tá neurótica Eu sou neurótica Gente Eu preciso do apoio de vocês É... Pode ser? Pode Quando eu falo o que o Mário César falou Neurótica Vocês falam Neurótica? 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 Três vezes, pode ser? Orar Gente, assim Isso é um toque, tá? Muita entrega Senão hoje Ninguém sai daqui Pode ser? Você tá neurótica? Neurótica! 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 Que lindo Eu adoro uma cena Neurótica Devo estar Não, devo estar, né? Porque eu tô aqui Eu não tenho mais vida própria Não tenho mais vida própria Devo estar neurótica, não Com certeza eu tô... Porque eu não cuido mais de mim Olha, minha mão Olha, eu não consigo fazer uma unha Olha, sabe o que é isso aqui? Marca de conventor Olha, ó, ó Eu não consigo mais fazer um pé Olha, olha meu... Olha meu pé Eu não consigo mais fazer um pé Eu não consigo mais fazer um cabelo Olha o meu cabelo, ó Eu não consigo mais... Me depilar! Depilar Arca de conventor Arca de conventor Ah Esses dias o Mário César chegou em casa e ele quis... Ai, tô com vergonha. Conto. Conta. Esses dias o Mário César chegou em casa, todo empolgadão, e ele quis... Conto. Conta. O Mário César chegou em casa, assim, todo quente e tal, e ele quis... Conto. Conta. Ah, o cu é meu, vou contar, vai. Conta. O Mário César chegou em casa e ele quis... Me comer de quatro. Vai comer o cu daninho, filha da puta, filha da puta, cala a boca! Que sala carregada. Nossa, não é fácil. Vamos lá. Estrusando, perninho, bracinho, energia, fui. Vamos lá, estrusa aí. Estrusa. Estrusa aí. Que gira lotada hoje, hein? Dá pra acender aí que eu não enxergo. Você, eu tô recebendo uma mensagem, não vai dar pra subir. Tô. Você vai receber uma visita na tua casa. Nem cama, nem colchão, viu, filha? Sofá! Sofá! Vá cá! Vá cá! Vá cá na metade, viu? E vem de brilhantina. É assim mesmo. Se não dispensa não, que não dá mais. E você, viu? Tá na hora de virar piriguete. Passou do prazo. Vinha, minha. Ah, não tô ganhando pra isso. Mas eu me cuido Eu me cuido Eu não devia estar aqui Eu não devia estar aqui, Mário César devia estar aqui Porque eu me cuido Eu faço um tratamento de urinoterapia Eu faço um tratamento de urinoterapia Eu faço xixi na garrafia Limpa 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 Mário César devia estar aqui Eu não Mário César devia estar aqui, eu não Chega Então, Mário César devia estar aqui, não é Ele é neurótico, eu não Ele me liga toda hora Quer sexo toda hora Já falei pra ele Mário César, sexo toda hora faz mal com a memória Faz bem com a pele Faz bem com a pele Memória? Mas vem pra memória Eu não falei que não gosto que me olhe Não gosto de conversa paralela Mas não, não Eu falei, eu não gosto Eu não gosto Vocês me desculpem, mas eu não devia estar aqui Aliás, eu não sei o que eu estou fazendo aqui Meu marido Neurótica Eu não gosto de lerótica Eu não gosto de lerótica Eu tenho cara de lerótica Eu não gosto 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 de lerótica Obrigada.